O Senhor, então, fez com que o Espírito Santo descesse visivelmente sobre os judeus, em Atos 2, cumprindo a promessa do Senhor, como os samaritanos eram um povo misto, eram um povo mestiço. Os samaritanos viviam na parte central de Israel, no que outrora havia sido chamado de o Reino do Norte, ou Israel, propriamente dito, pertencendo ali às dez tribos que não permaneceram fiéis à casa de Davi. Esse reino, o Reino do Norte, em 722, foi invadido pelos assírios, e os assírios deportaram as dez tribos de Israel. O Reino do Norte foi deportado no século VIII, no ano 722. E as pessoas que ficaram ali, eles só deixaram algumas pessoas ali, pessoas bem pobres, e trouxeram outros povos de outras regiões e trouxeram para viver ali. Esse povo, então, se misturou com os judeus remanescentes do Reino do Norte e criaram, então, surgiu, então, uma raça mestiça. Essa raça mestiça eram os samaritanos, chamados de Ang Haaretz, o povo da terra, eram os samaritanos, e eram vistos como, talvez, até piores do que os gentios, porque não eram judeus puros, eram judeus mestiços. Então, o Senhor Jesus, sabendo desses preconceitos judaicos todos, contra os samaritanos, contra os gentios, contra qualquer outra pessoa, Ele fez com que a igreja surgisse sem esses preconceitos. Ele fez com que a igreja surgisse de tal modo que todos pudessem testemunhar que o Espírito Santo não faria distinção de pessoas. Então, por isso, no livro de Atos, nós temos três pentecostes. Temos o pentecoste judaico, em Atos 2, temos o pentecoste samaritano, em Atos 8, quando o Espírito Santo é dado aos samaritanos, e agora, aqui, o pentecoste gentio, quando o Espírito Santo é dado aos gentios. Qual era o objetivo disso? Mostrar, olha, dentro do judaísmo, até existem preconceitos, separações, uma grande barreira entre os homens, mas na igreja de Cristo não será assim. Na igreja de Cristo, todos serão vistos com igualdade. Em Cristo não há escravo nem livre, homem nem mulher, judeu nem gentil. Todos pertencem a uma nova etnia, uma etnia espiritual. É o novo homem, criado segundo Deus, para a sua glória. É isso que a igreja deveria entender. Esse foi o objetivo dos três pentecostes. Os três pentecostes tiveram, por propósito, transmitir essa ideia. A igualização, a equalização de todas as raças, por assim dizer, eu não gosto dessa palavra raça, de todas as etnias, equalizando tudo, igualizando tudo, colocando todos no mesmo nível, mostrando na igreja não haverá pessoas com privilégios, com status espiritual superior. É isso que é perigoso hoje em dia. Hoje em dia, pegaram esses textos de dons, dos dons do Espírito Santo, e transformaram no oposto, no avesso disso. E dizem assim, eu fui batizado com o Espírito Santo, aquele lá não foi. Fizeram isso com esses textos. Eu fui batizado com o Espírito Santo, aquele lá não foi. Então, eu pertenço a uma classe superior de crentes. Aquele lá é de uma classe inferior. Como eu pertenço a uma classe superior, eu posso ser pastor, eu posso exercer certos cargos, aquele lá ainda não. Aquele lá não foi batizado com o Espírito Santo ainda. Aquele lá é de uma classe inferior. Pegaram esses textos, cujo objetivo era igualizar todos, e transformaram no avesso disso. Então, nas igrejas desviadas da verdade do Evangelho, existem duas classes de crentes. Nessas igrejas que nós vemos por aí. Há duas classes de crentes. Os batizados pelo Espírito Santo e os que não foram batizados pelo Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso é uma blasfêmia contra a Igreja Santa. Isso não existe. Na palavra de Deus nós vemos. Deus equalizou todos. Ele deu evidências claras do Espírito Santo chegando sobre os gentios, evidências claras do Espírito Santo chegando sobre os samaritanos, e evidências claras do Espírito Santo chegando sobre os gentios. Não há diferença. Todos os que creem em Cristo recebem o Espírito Santo. Todos. Não havendo distinção entre ninguém. Ninguém na igreja é superior espiritualmente a ninguém. Em Cristo não há distinções. Todos desfrutam do mesmo status espiritual de herdeiros, de filhos lavados, regenerados, habitados pelo Espírito Santo, selados por Ele, batizados por Ele. todos, sem exceção. Se você crê em Cristo, você é batizado, selado, lavado, regenerado. Todas essas obras do Espírito Santo, que a Bíblia fala, referentes ao crente, tudo isso aconteceu com você, quando você creu no Evangelho. Então, não creia em invenções, em novidades, novidades que a Igreja Cristã, ao longo da história, nunca aceitou. Só no século XX, essas bobagens começaram a entrar aí, para o meio evangélico. E aí